Tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma essência de panetone. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão aqui no primeiro link da descrição, que é lá no site www.cozinhadaazueira.com Reaproveitando que agora vai sair muito vídeo bacana e muito post lá no blog sobre a época do Natal. E chega de enrolação e vem comigo do Natal pra aprender essa essência de panetone. O processo pra fazer essência é muito, muito simples. Vai colocar todos os ingredientes na panela. Tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Se quiser substituir o suco de laranja pela água, pode fazer, mas vai ficar com menos gosto. Você pode fazer sem a vodka. Aí você pode colocar um whisky. Porque tem que dar esse toque de álcool, entendeu? Que é ela que vai trazer aquele saborzinho de panetone. Vai ser esse toque. Pouco baixo, porque senão a sua essência pode queimar, evaporar muito rápido e não agregar tanto sabor. Ai Rafael, mas eu não gosto de noz moscada. Muito simples, é só tirar da receita. Ai Rafael, eu não gosto de cravo e nem de canela. Muito simples, é só deixar na receita. Porque eu prometo que não vai ficar com tantos símbolos de cravo. Vai com notas. Muito saboroso. Então vale a pena colocar. As raspas do limão e da laranja. Isso aí você tem que tomar cuidado na hora de tirar. Porque se você tirar aquela parte branca, vai amargar a sua essência. Deixou cozinhar ali no fogo baixo, a nossa calda vai ficar com aproximadamente duas colheres de sopa. E Rafael, ela vai endurecer depois que esfriar? Sim, ela vai dar uma endurecida. Mas isso é simples de resolver. Você deixa 20 segundinhos ali no micro-ondas e está pronta para usar. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. Também acessa o nosso site que é muito importante, porque lá tem muito conteúdo bom, que é o www.cozinhadazueira.com Também não esquece de seguir nas redes sociais, que é arroba Cozinha da Zoeira. E se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo, comentário. E é tudo isso que eu sempre peço para vocês e agradeço muito por vocês estarem engajando aqui no canal. E fora isso, come with me, jingle blau, jingle blau. E fora isso, come with me, jingle blau, 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 jingle